A nossa visão agora para o segundo semestre, eu quando me perguntava assim, bom, mas você não está preocupado que a economia está crescendo menos, primeiro era 2,5, depois é 2, agora é 1, é 1,5 e tal. A economia brasileira nunca esteve crescendo esses 2,5 que eles falavam, não foi nada disso. O Brasil está crescendo a 0,6 ao ano nos últimos 8 anos. O Brasil teve uma parada cardíaca, parou, parou de crescer. O que houve foi o seguinte, ah, vem aí uma plataforma liberal. Ora, quem conhece a história sabe que o Japão foi reconstruído pelo Partido Liberal Democrata. A Alemanha de Ludwig Erhard virou uma potência em cima de programas liberais. O Chile, de país miserável, virou quase o dobro da renda per capita brasileira em cima de programas liberais. A economia americana, liberal. A Tátia pegou uma ilha que estava afundando, que era a Grã-Bretanha, e aquilo se renovou, renasceu, se reinventou em cima de programas liberais. Então é assim mesmo, a democracia anda com as duas pernas. Vem uma turma que faz as reformas que bota para crescer, aí vem uma turma depois para pentear o cabelo, tirar a foto e distribuir um pouco. Tá bom, é o certo, é isso mesmo. Você caminha com as duas pernas. Uma você solta os mercados, mais eficientes, começa a criar riqueza, e a outra vai aparando as arestas. Quem ficou para trás, a gente incorpora. E essa síntese é uma questão de ênfase. O social-democrata prefere aumentar os gastos públicos, botar mais impostos, porque ele acredita mais na engrenagem do governo. E ele tolera os mercados. O liberal-democrata é o contrário. Ele acredita muito mais na prosperidade, na criação de riqueza dos mercados, e ele tolera governos eficientes. Se o governo for eficiente, ele consegue ajudar os pobres. Se ele for ineficiente, ele degringola. Então, essa crença entre o liberal-democrata e o social-democrata, essa diferença de crença, um acredita mais nos mercados, o outro mais nos governos, isso é saudável, dá um equilíbrio para a economia. Evidentemente, eu sou um liberal-democrata, eu quero o lado de cá. Eu estou há 30 anos olhando para o lado de lá, esperando a hora da gente poder fazer alguma coisa. A hora chegou. Nós vamos tentar fazer o certo, e acho que merecemos algum apoio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.